Então, se perguntarem pra mim Peter, o que você faz? Você é empresário? Você é gestor? Eu sou gestor Não, gestor eu não sou não Tem uma coisa que eu não sou mesmo, eu não sei lidar com pessoas Tipo, não pro lado negativo, mas também pro lado negativo Tipo Eu sou mais de ser gerido do que de gerir E Eu sou empresário, acabei sendo gestor Também Eu comecei como programador, analista de sistemas Tanto que quando eu comecei na minha empresa Monarque Quando eu comecei a aumentar a minha empresa Eu tinha um gerente, cara, eu sentava junto com a galera da programação Então eu era gerenciável Eu não cobrava, galera Eu não fazia essas paradas de porra Eu tive que hora você chegou aqui, eu tive teu cartão Eu não fazia isso, tinha recurso humano pra fazer isso e tal Mas hoje eu me defino como criador de conteúdo Cara, é o que eu sempre fui Então, é o que você falou, como eu falei que eu sei tirar leite dessa vaca Eu acho que se você Tá num ambiente, numa plataforma Uma plataforma social, por exemplo Que você Sabe criar conteúdo Sabe não se limitar a determinados tipos de conteúdo Sabe abordar diferentes temas Você passa a ser um criador de conteúdo Você consegue furar a tua bolha Eu acho que é isso que faz com que uma pessoa cresça É isso que faz com que a pessoa consiga ter sucesso Dentro, por exemplo, do YouTube Ou dentro de qualquer outra plataforma Eu lembro que da última vez que você veio aí Tu tava começando o canal Nerd Negócios Isso E, porra, depois explodiu essa porra Muito foda Explodiu muito, assim, tá ligado? Eu acho que foi muita curiosidade da galera Porque, aliás, hoje eu vejo que tem muita gente Porque o que eu fiz, cara Eu tô trocando de assunto direto O que eu fiz foi uma Uma troca Uma migração Não foi minha migração, né? Mas eu acabei assumindo um outro Um outro nicho Que muita gente olha Eu falei, porra, esse cara é o cara que fala de Goku e Naruto Ele não sabe nada de dinheiro de marketing digital Mal sabia Então, mas o que acontece é que A audiência brasileira O brasileiro, por sinal, ele tem muita dificuldade de lidar com dinheiro Tem Muita De aceitar que o dinheiro não é tabu Muita gente, então, cria uma cacetada de crença limitante Porra, os caras acham que dinheiro é culpado Que rico é culpado de tudo Cara, esses dias a gente fez um lançamento de um curso nosso Que, mano, a gente pegou tudo que a gente aprendeu sobre podcast Nesses três anos Cara, vocês tem um puto know-how Ih, falei palavrão de novo Agora vamos soltar, por favor E a gente colocou nesse curso A gente fez um ótimo trabalho Porque pegamos o Polado Que é um dos maiores produtores de vídeo do Brasil O Polado é fera demais Muito pica Pra produzir, então, um conteúdo de cinema muito foda A gente fez o lançamento do curso Os caras ficaram putos com a gente Falando que a gente era mercenário Exato, cara, exato Eles não sabem Então, eu começo a perceber isso Mas a gente acaba ficando com a galera Que tem essa conscientização Que você vender conhecimento na internet É como vender conhecimento fora da internet Só que o cara fala assim Ah, você vai ir pra um curso online Por que você não vai pra uma faculdade? Como se faculdade, Igor Te desse realmente garantia de trabalho E é muito mais risco do que um curso, cara Porra, você vai pagar cinco anos E o que vai te garantir de, não sei Com o diploma em bar do braço Ficar pedindo emprego, importa, importa Que é o que acontece hoje em dia E trabalhar com outra coisa Que não tem nada a ver com o que você faz Que é o que acontece Então eu percebo isso, né? E é uma fração do preço também A porra do curso, cara A fração da nenhuma mensalidade É Só que os caras acham Ó, o cara tá falando de Naruto e Goku Mas ele tá pegando essa coisa De vender conhecimento de YouTube Pra gente Quem ele é pra fazer isso, né? Tipo uma crença limitante da pessoa Que não consegue ver o outro lado Não consegue ver o que as pessoas estão aprendendo Porque tem muita gente aprendendo com vocês Já fazer podcast Todo o know-how que vocês têm, né, cara? E tem muita gente aprendendo comigo também Várias coisas que eu tô Cara, eu tô na internet desde 99 Desde 98 99 eu ganhei meu primeiro cheque, cara Contei isso pra vocês no último podcast Então eu tenho história Eu tenho bagagem Quando a gente percebe que a gente consegue passar isso E influencia As pessoas têm resultado Porra, é uma coisa que é bacana Nada mais justo que vender esse conhecimento, pô Você pode vender Um preço acessível pra milhões de pessoas E se você não vende As pessoas não levam a sério Não levam É verdade Não levam a sério, cara Não levam a sério E aí vem as pessoas Ah, mas isso tem de graça na internet Cara, na internet tem de tudo de graça, galera Tudo de graça O lance é você conseguir encontrar Juntar Botar na ordem cronológica Você descobrir o que vai ter dentro de um curso Tem gente que ganha dinheiro Só organizando conteúdo, cara Na internet Essa nem eu sabia Tem uns caras que pegam assim Ó, quer aprender a mexer em tal software? Ó, assiste esses vídeos aqui nessa ordem Os caras ganham dinheiro assim Fazendo playlist Montam um curso Bacana demais, exato É bacana demais isso É Não, o YouTube é fantástico Tem muita coisa bacana Tem um, cara Desculpa Não, o que eu ia falar é que Essa coisa de você chegar Assumir um outro nicho Qualquer coisa Por exemplo, vamos supor Que agora eu entre no YouTube Pra falar de culinária Vamos supor Os caras Pô, quem é esse cara? Você já deve Cara, quantas vezes eu Vou dar alguma opinião No Twitter Ou em qualquer lugar que seja Péssima escolha Vai, é péssima escolha Continua falando de Dragon Ball Naruto Que é o que você sabe Como assim? Por que eu sei? Só porque eu tô falando há muito tempo? Então deixa eu começar A falar do outro Né? Porque uma hora vocês vão falar Também de alguma coisa A gente tem que começar Cara, falar Mas no que é assim Eu posso garantir pra vocês Que a gente não sabe Só Dragon Ball e Naruto A gente conversa Sobre outras coisas No nosso cotidiano Eu não acordo Minha mulher não vira pra mim E fala bom dia Bom dia não Dragon Ball Jamais tem bom dia Lá na Inamekuzei Não tem dia Não existe isso A gente conversa Sobre outras coisas A gente tem know-how De outras coisas Eu tô na internet Há muito tempo Eu tô muito mais tempo Trabalhando com marketing digital Com dinheiro Com empreendedorismo digital Do que com Dragon Ball Porra Dragon Ball fui conhecer depois É verdade Anime fui conhecer depois Você até sabe Eu não conheci anime antes Do meu canal Então Ah, você não pode falar sobre isso Porque Você não Puta, meu irmão Isso é o que mais tem Você não pode dar opinião Sobre o Brasil Porque você mora nos Estados Unidos Primeiro que eu não moro nos Estados Unidos Segundo que Caraca, eu falo pra caraca Segundo que Vou pegar uma água pra você Não precisa não Eu tô tranquilo Segundo que Cara, quer dizer Pra falar do Brasil Tem que morar no Brasil Então o cara Pra falar da Venezuela Tem que morar lá Pra falar dos Estados Unidos Tem que morar lá Pra falar do Japão Tem que ter ido morar lá no Japão Você não pode ver Você não pode ver as coisas Você não pode ver anime Você não pode falar de anime Você não mora no Japão Mas você tem dados? Porra, essa aí foi Silista Eu vim sem dado nenhum, cara Caralho Mas Mas eu sumi essa coisa De querer Cara, assim Confesso pra você Que foi uma coisa Que quando eu comecei Falei Caraca, será que a galera Vai aceitar? Então o meu primeiro vídeo Foi O nome do canal Foi pra não ter uma mudança Tão drástica, né Nerd de negócios E meu primeiro vídeo Deu super certo A galera curtiu E é bacana Que aconteceu uma coisa comigo Que Eu acabei Trazendo uma geração Que já não me assistia mais Porque, tipo Aquela geração Que não tem mais tempo Pra acompanhar Vídeos de cultura pop E agora tá precisando Ganhar dinheiro Exato E assim E eu tô mostrando Pra qualquer idade Que todo mundo Tem que ganhar dinheiro Todo mundo E não é aquela parada Que tem a galera Que vai lá Sempre, cara Pra chegar assim Ah, o cara quer vender Vender eu quero Tá, galera Eu não vou nunca negar isso Pra vocês Sempre vou querer vender Mas eu não tô Mas eu não tô na internet Só pra vender Eu tô na internet Pra ensinar Pra dar conteúdo gratuito E é isso que faz Eu ter resultado Sempre Por isso que eu falo Que eu sou criador de conteúdo Se eu fizesse só conteúdo Pra vender Eu não venderia nada Qual moral tu ia ter Pra vender qualquer coisa Exato Você não consegue vender Se você não oferece Alguma coisa de graça Não consegue Você consegue sim Você consegue sem oferecer Nada de graça Se você pagar Se você meter dinheiro ali Pra vender Eu não faço isso Não faço, cara Eu não faço isso